A bandeira tarifária neste mês de outubro será amarela, o que significa uma cobrança extra de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. Outubro é o mês entre a estação seca e o início do período úmido nas principais bacias hidrográficas. O sistema de bandeiras tarifárias criado pela ANEEL sinaliza o custo da geração de energia e o consumidor pode calcular o quanto terá de economizar para evitar uma conta de luz mais cara.